A manifestação ocorrida no último dia 25 na Avenida Paulista ganhou destaque no mundo todo nos principais canais de TV e a TV Israelita ILTV deu ênfase ao apoio do povo brasileiro ao Estado de Israel. O canal ILTV de Israel mostrou o apoio brasileiro ao Estado de Israel após as falas desastrosas do presidente Lula na Etiópia, quando comparou a situação em Gaza com o holocausto aos judeus ocorrido na Segunda Guerra Mundial. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Para o canal, este teria sido um dos combustíveis para a manifestação tão numerosa na Avenida Paulista. Após o presidente do Brasil ter feito comentários incendiários sobre Israel, o povo brasileiro está respondendo e mostrando seu apoio a Israel. Vamos dar uma olhada de perto. Dezenas de milhares de brasileiros foram às ruas de São Paulo manifestar contra as falas de Lula ao comparar a guerra de Israel contra o Hamas ao holocausto da Segunda Guerra. As falas de Lula foram duramente criticadas e o ministro dos negócios estrangeiros israelita, Israel Katz, convocou o embaixador brasileiro para o levar a Yad Vashen e exigir um pedido de desculpa de Lula. O ex-presidente Bolsonaro, apoiador de Israel, participou do comício no Brasil, onde foi visto agitando uma bandeira de Israel em solidariedade. Muitos presentes na manifestação eram seus apoiadores fiéis. Bolsonaro tem estado sob fogo cruzado desde que perdeu as eleições e no momento está sendo investigado pela Polícia Federal pela suposta participação no atentado ao governo pelos seus apoiadores após a perda da eleição. Muitos de seus apoiadores acreditam que as eleições foram roubadas. Apesar disso, seis quadros da Avenida Paulista estaram completamente lotados. Haviam aproximadamente 185 mil manifestantes. E aqui uma pausa de correção, pois certamente o canal ILTV bebeu de uma fonte não muito confiável, que foi o G1 da Globo, ao noticiar que tinha 185 mil pessoas na Avenida Paulista, quando, na verdade, a Secretaria de São Paulo anunciou 750 mil pessoas. Milhares de bandeiras israelitas estavam bem visíveis para enviar uma mensagem forte contra a política anti-Israel de Lula. Entre os poucos cartazes visíveis, podia-se ler Nós brasileiros queremos pedir perdão ao povo judeu. A CNN Brasil informou que 83% dos brasileiros discordaram fortemente dos comentários do presidente Lula. Embora Bolsonaro esteja ineligível para se candidatar novamente até 2030, devido às suas condenações por abuso de poder, os seus apoiadores continuam a ser extremamente expressivos e ativos, incluindo a questão de Israel. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sino, deixe seu like e deixe também o seu comentário, que é muito importante para nós. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho